Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Super Mario Party para a Nintendo Switch Pessoal, hoje não, agora Vamos aqui continuar os nossos puzzles Viram que no vídeo das 11 da manhã Hoje, às 11 da manhã, saiu o vídeo A primeira parte E ficámos exatamente aqui no Donkey Kong É o nível 15 Pessoal, vamos já 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 seguir para o 16 E continuar até o 30 porque isto são 30 níveis E vamos embora, vamos lá ver quem é que vem aí Olha, veio o Luigi Vamos começar hoje Hoje não, agora Vamos começar agora com o Luigi Vamos começar aqui com o Luigi Pessoal, e é fácil ver que esta é a parte lá de cima Está fácil ver que esta é a parte lá de cima Então, vamos continuar Pessoal, espero que tenham curtido o vídeo das 11 A primeira parte destes puzzles Espero que tenham curtido e que partilhem o vídeo ao máximo para o pessoal que só quer Para o pessoal que quer só ver como e aprender como se faz estes puzzles ver E vamos então aqui continuar isto Vamos continuar isto aqui Isto há de ser assim Ali com o verde mais escuro Exatamente E agora este é do outro lado Nada que saber, não é? Pessoal, isto parece um bocado complicado ao princípio Mas se a gente conjugar bem ali as cores Até se consegue fazer fácil Está feito Está feito Temos então aqui o nosso Big Bro, o nosso Big Bro Luigi Está feito E vamos continuar Next stage Ui, o Boo Temos aqui o Boo E o Boo, tem um bocado da boca lá em cima E o outro bocado cá em baixo Desgraçado Esta parte é só juntar Aquela parte é só juntar Esta parte É só vir aqui É só vir aqui E se calhar não é bem só vir aqui, não é? Porque depois Se calhar não consigo pôr esta Espera aí Agora faço isto Faço isto Faço isto E esta é aqui Agora preciso de passar Exatamente Agora esta é ali Está feito E agora esta é encaixada ali Esta é só encaixá-la aqui Encaixá-la Mais um Assim Exatamente Está feito Olha New record E o que eu gosto é disto Gosto é de Fazer novos recordes Nice Bora Next stage Próximo E próximo temos aqui o Mountie Mole Pois é Temos o Mountie Mole E o Mountie Mole O Mountie Mole Temos aqui Estas partes Como é que é? Esta é a parte daqui da cabeça Podem ver ali pela parte Aquele castanho Este castanho aqui Mais clarinho Quase amarelo É aqui Não é? Agora Agora o que? Há de haver aqui uma parte Não Não há de haver parte nenhuma Deve ser esta Exatamente Esta é aqui Agora Agora esta É a parte do focinho Né? Por isso deve ser lá em cima Aqui Agora é só Alunhar Tal Está feito Agora 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 Esta É a próxima Que encaixa ali Assim Tal Esta Encaixa aqui É só andar E esta E esta agora Também não tem nada A que saber Né? Só encaixar ali Tal E tal Está feito Temos aqui o nosso Inimigo Mountie Mole E mais um New Record Nice Próximo Nível 19 E temos o Ah Qual é que é O nome disto? Não me lembro Eu sei mas não me lembro E quando eu vir o nome disto Vou dizer Ai 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 pois era Isto é aqui Não tem nada a que saber Agora Este É só andar E estou-me a tentar Ao mesmo tempo que estou a fazer isto Estou-me a tentar lembrar Do nome deste Mafias E não me estou a conseguir lembrar Está feito Está feito Blooper Eu acho que é Blooper Eu acho que se chama Blooper Tal Agora 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 Este É a parte maior É assim Nice E agora este Assim vais bater Agora Empurrar esta peça Para o outro lado Mais um Bora Sim E agora E agora parou Será que é Blooper? Vamos ver Blooper Blooper É um inimigo aquático Bora Próximo Olha Temos o Isto é um Coop Não é É um Coopa Mas isto está a ter o nome É um Coopa específico Não é o Coopa Troopa Porque o Coopa Troopa é verde Ora bem Isto é a parte de cima ali Da Carapaça Isto é a parte de cima Da Carapaça Por isso Temos que Esta é a peça mais alta Esta é a peça mais alta Por isso Vamos metê-la Para aqui Ok Calma Pronto Isto é só uma peça? Ah não São duas Ok Então esta vai encaixar aqui Ah Exatamente Esta É algures aqui Tal Temos aqui a cabeça do Máfias Agora Agora Ah Isto é Isto é É a mão dele A parte do braço Por assim dizer Não é aqui Mas há de ser algures aqui Não é aqui Ahá Nice Agora Este é o pé A que está À esquerda E há de ser E há de ser aqui Eu acho que é Não É aqui Não está aí no sítio certo Ahn Ah é mais para aqui É aqui Exatamente E agora este Este está a estar aqui na mesma direcção Oi Não Sim Exatamente Está feito Agora temos este Espera aí Tenho que empurrar Tenho que empurrar Agora tenho que puxar um bocado Ah dá Dá para vir Fazer aqui Ou não Ok é isto mesmo Aí não dá Então espera aí Tenho que tirar daqui esta Pronto Tenho que encaixar esta primeiro Está feito E agora sim Encaixa-se esta Pronto Está resolvido Ah é culpa de chupa também Pensei que o culpa de chupa era só o verde E este tivesse outro nome Ah pronto É tudo da mesma família Bora Siga Próximo Ah não me lembro Não me lembro o nome Não me lembro o nome desta piranha Piranha Plant Será que é o nome dela Piranha Plant Ora bem A Piranha Plant Isto é a parte de cima Dá completamente para ver Que isto é a parte de cima Por isso vamos Puxar isto lá mais para cima Aliás nem preciso puxar muito Isto é as partes de baixo Esta será a parte da Direita Esta aqui Espera aí Tem que ter isto aqui Ui Isto está complicado Um, dois, três, quatro, três Isto está a ser assim Isto vou chegar para aqui Isto vou chegar para aqui Isto vou chegar para aqui Ok Está 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 pronto Aqui está Agora Este Este é daqui da esquerda À partida Será aqui Exatamente. E este é. E este é. Não, espera lá. Este vai encaixar algures aqui. Não é aqui, não? Não, não é aqui. Pode ser aqui. Não é não? Ah, ok. Espera aí. Não? Então como é que eu estou a fazer isto? Espera lá. Eu estou a fazer qualquer coisa mal. Este é aqui. Este não tem nada que enganar. Este vem aqui. E encaixa aqui. Pronto. Aqui não tem nada que enganar. Agora este. Não, este tem que ser do outro lado. Este é aqui no meio, men. Ah, este encaixa em cima da outra. Espera lá. Eu acho que é isso. Este vai encaixar aqui. Pronto. E agora este encaixa em cima da outra. Não é? Eu acho que é isso. Sim. É exatamente. Está feito. Piranha Plant. Pois, não tem nome. É Piranha Plant. Pronto. Está feito. Bora. Next. Olha o Hammer Brother, não é? Eu acho que o nome deste Manfias é Hammer Brother. E aqui o Hammer Brother. Vocês estão a ver que isto agora começa a ficar um bocadinho mais complicado, não é? Bem, vamos lá tomar atenção. Ora, este. Este é o pé. Este aqui é o pé direito. E vamos buscar o pé esquerdo, que é... Que é este aqui. Este. Isto agora, à partida, encaixa aqui assim. Está feito, ok. Isto é lá de cima, por causa que tem estes... Estes quadradinhos aqui azuis claros. Por isso, isto é lá de cima. Isto até é a parte dos olhos e tudo aqui. Agora, aqui deste lado, há de ser... Isto é mais lá em cima, também. Esta. Esta ainda não é. Vamos levar esta para ali. Estes quadrados azuis clarinhos vão bater com o quadrado azul clarinho que está ali nos pés. Tal. Agora. Agora é este. Que vai bater. Não, não vai bater aqui. Vai bater aqui. Não. Então não é este. Não, não é nada este. É este. É este. Exatamente. Exatamente. É isto mesmo. Agora. Este é cá de... Este eu acho que é cá de cima... Alguns para aqui. Tal. É isso mesmo. Agora este. Este é lá de baixo. Este é primeiro. Este é para encaixar lá em baixo. Aqui. E... Pum. Pum. Seguir é este. Pum. Lá para baixo. E agora. Pum. Pum. Este é este. Não tem nada a saber. É aqui. Tal. Perfeito. Mais um. E este é o Hammer Bro. Hammer Bro. E mais um... Mais um recorde, não é? Mais um recorde que eu consegui... Bater. Bora. Siga. Próximo. E este agora é já é qual? 23. Olha o Dry Bones. Temos aqui o... Dry Bones. Olha o Dry Bones. Os pés são facílimos de ver, não é? Os pés são facílimos de ver. Eu vou pôr isto mais para aqui. Vou pôr aqui os pés um bocadinho mais ao meio. Para termos espaço. Pronto. Está feito. Isto é a mão. Isto é a mão dele. Por isso vai ficar alguns para aqui. Agora. O que é que temos aqui? Temos. 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 Temos esta peça. Que há de ser a próxima. Vamos desviar estas aqui. Eu acho que esta é que vai encaixar ali em cima. Ou não. É. É. É aqui. É aqui. Tal. É isto mesmo. Esta. Não é aqui. Mas não é aqui. Não, não é aqui não. Esta não é aqui ainda. Ah, pois não. Então, esta acho eu primeiro. É? Estou a ver isto mal. Ah, pois, esta primeiro. Agora. Agora é que eu acho que é esta aqui, não? Tal, é isto mesmo. Agora temos... Agora temos o quê? Temos esta parte. Eu acho que é esta parte. Eu acho que é esta parte. Exatamente. Está feito. Esta aqui é para completar... Não, não é para completar nada. A carapaça está completa. Esta aqui é dos olhos, é lá de cima. Então agora. Em cima desta... É esta. E alguns para aqui. Não é? Não é aqui? Como é que não é aqui, men? Ok, esta parte é ali. Ah, pois não. Não é nada aqui, men. Esta é mais para aqui. Para ali, onde eu estava a pôr é esta. Esta é que é ali. Pois, esta é que é aqui, men. Agora, esta. Esta não é aqui. Aqui agora é esta. Espera. Exatamente. Ah, e esta é cá em baixo. Esta é aqui em baixo. Agora, isto aqui. E agora é só encostar. Está feito. Temos então aqui o nosso dry bones. Este deu um bocadinho mais de trabalho. Olha, até fiz um novo recorde e tudo. Nice. E vamos para o próximo. Que será o Kamek, né? Kamek, Kamek. Eu acho que é Kamek o nome. Este também é complicado. Bora lá. Pes, pes, pes. Isto é pes. Isto não dá para passar aqui, meu. Não deixou uma pessoa passar aqui. Fonix. Espera aí. Estes gás estão-me a fazer dar com cada volta. Tudo que é branco é aqui da esquerda. Tudo que é branco é aqui da esquerda. Por isso, bora. Mas estes são os pés. Agora este baixa. Certo? Exatamente. Isto é os pés aqui. Aqui agora não há mais nada. Agora. Ah, espera. Agora. Completamos já aqui esta parte. E esta parte é aqui. Assim. Tal. Está feito. Agora é esta. Não, esta não é daqui. Não é pensado. Não, não, não. Esta não é daqui. Esta é cá de cima. Esta é cá de cima. Esta é cá de cima. Esta é que é daqui. Esta. Esta é que é dali. Esta. Esta é que é dali. Exatamente. Esta é que é daqui. tem que subir mais um. Esta é completar o resto do barrete Está feito E agora esta Está a descer Aqui Está feito Está feito A new record Kamek 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 Bora Próximo 25 Temos o Não me lembro o nome deste Mãfias Não me lembro o nome deste Mãfias Ui Há ali uma peça que está já no sítio Que é aquela amarela lá em baixo Está mesmo no sítio certo Está mesmo no sítio certo E esta vai já para lá também Porque esta eu acho que encaixa aqui Eu acho que esta encaixa aqui Encaixa sim senhor Agora O que é que eu quero fazer O que é que eu quero fazer O que é que eu quero fazer Está um bocado complicado Porque as peças estão mal colocadas E fazem mandar aqui a fazer Grande ginástica Pronto Eu não sei se eu vou conseguir já passar com esta peça Porque esta peça é do lado de lá Exatamente Não vou conseguir Então o que é que eu faço Já consigo né Pois claro Toma Toma Esta é do outro lado também Acho eu É só pode Encaixa ali Só pode né Agora é sempre para baixo Exatamente Este é o outro pé Do lado de lá Do lado direito Assim Ó Mario Então não cabes aí man Está feito Agora Exatamente Agora é esta Tem aquela parte ali branca Exatamente É isso mesmo É assim Agora é só Ir em frente Bum Está feito Agora esta Esta encaixa aqui né E agora esta também não tem nada a saber É meter ali ao lado da outra Aqui Está feito pessoal Eu não lembro o nome deste Sumo Bro Pois é É o Sumo Bro É o Man do Sumo Exatamente Ora Próximo 26 né Exatamente Olha temos o Mario com o Yoshi Estou aqui com um cara de missionarismo Não sei se são as peças de puzzle Estou com pó Ok Isto é um bocadinho mais complexo É um bocadinho mais complexo E temos aqui O problema não é o ser complexo O problema é que As peças estão exato Estão todas no sítio contrário O que é verdade é deste lado Isto é em baixo Aí a fogo Não consigo mexer aqui Fogo Não consigo mexer Tenho tirado aqui este verde Pronto Isto é os pés do Mario Isto vai ficar aqui Exatamente É isto mesmo Agora Aí a fogo Tem que tirar aqui a cabeça do Mario Que é enorme Espera aí Porque isto é já aqui também Isto é aqui Não Ah Não é ali É aqui Pronto Vai Tenho tirado aqui a cabeça do Mario Isto está-me aqui a estrovar Pronto Já ficas aí Agora vou buscar aqui isto Isto é ali para o outro lado Isto é algures Na mesma direcção que esta Tal Agora Agora é esta Não sei se cabe aqui Para cá se cabe Agora Tal Está feito Agora O que é que eu tenho que andar Para passar com esta peça Para o outro lado Será que já dá E acho que ainda não é esta Eu acho que a outra está primeiro Esta Já esta aqui é a primeira Exatamente Tal Agora é que é esta Calma Esta É É É Aqui é Esta Vem para aqui Esta Vem para aqui Esta é aqui Né Exatamente Esta vem para aqui Algures Não é aqui É aqui Rapaz É aqui Pronto E esta encaixa aqui E completa Este puzzle Né E pronto Temos aqui o nosso Mario com o Yoshi Está fixe Mario mais Baby Yoshi Está fixe este Está fixe Próximo Próximo temos quem Temos o Não me lembro o nome deste também Deve ser também qualquer coisa Brother É os gajos do rugby E este O que é que temos aqui Este Temos Este Temos o que Espera lá Vamos lá Vamos por partes Isto aqui é a peça do meio Vou subi-lo um bocadinho Assim Temos Espera Isto passa aqui por baixo Né Este é o pé Da direita E o outro lá em cima É o pé da esquerda Não passa aqui Fónix Passa agora Pronto Este vai encaixar alguns Para aqui Exatamente Eu vou pôr aqui mais para baixo É para ter mais espaço ali Ok Agora é este Pronto Aqui está Agora Agora eu acho que Esta peça É da esquerda É da mão esquerda Né E o outro da mão direita Exatamente Deixar de ser aqui Toma Está feito Agora do meio Do meio são estas Em que Em que o quê? Ah Esta é a da direita Já vi Já vi que é Porque tem esta parte Esta junção aqui De quadrados mais preto Que está ali Do lado direito Aqui Tal E agora é este Encaixa ali Não tem nada a saber Tal E o nome deste O nome deste Charging Chuck É o Charging Chuck Nice Está certo Ok Vamos para o próximo 28 Olha O Bowser Jr O Bowserzinho O Bowserzinho E o Bowserzinho tem As gânfias Tem as gânfias Tem as gânfias aqui Né Um dois Mas falta aqui Um bocadinho Ah está ali O outro bocadinho Ok Então vamos lá fazer uma coisa Isto sai daqui Isto vem para aqui Ora isto é um bocadinho Da gânfia Qualquer não sabe O que é gânfia Neste caso são pés Eu não sei Não Isto não é Não Não encaixa nada aqui Isto não é daqui Ora temos aqui Um pé Ai é como que graças Como é que eu faço isto Isto é a parte do rabo Tenho de passar com isto Para o outro lado Calma Ok Isto há de ser algures aqui Exatamente Ah isto é a mão Né Ah ok Isto já sei Já sei onde é que isto encaixa Já sei onde é que isto encaixa Acabei de perceber Isto tem que ser aqui Isto é o nariz É o focinho dele Esta peça aqui Aqui é o resto dos pés Tenho que andar com isto lá para baixo Grandes voltas que eu tenho que andar aqui Porque as peças estão Estão em sítios Longe do destino Não é Aqui Ok É isto mesmo É isto mesmo Nice Agora este À partida É aqui É só empurrar Eu acho que é aqui É aqui sim senhor Agora Agora temos O resto da carapaça Que está aqui Esta peça Que vai encaixar aqui Pumba Agora Temos Agora temos Isto é da cabeça Vamos lá ver Se eu não tenho que chegar Se eu não tenho que chegar Mais para a direita Isto está de ser Alguns para aqui Tal É isso mesmo Agora Agora o que é que eu tenho que andar Com esta peça Tenho que pô-la lá Exatamente do outro lado Está com isto mais para ali Não vai caber Espera aí Tem que tirar isto tudo aqui Esta pelo menos Tenho que tirar daqui E vou ficar encurralado Que grandes voltas Agora lá Será que cabe aqui a peça Vamos ver A partida A partida cabe Bora Este é o Augusto aqui Exatamente Pronto É isto mesmo Agora Agora é esta peça Será que esta peça cabe Deve caber Deve caber ali Está de ser Está de ser Alguns para aqui Está feito Agora é esta O que é que Oh Andaste mais Tal Que é ali E agora é esta Que é Que é aqui Está feito Pessoal Isto também foi complicado Um novo recorde Foi complicado Um novo recorde Próximo Temos o 29 Olha é o Mario Com aquela capa Voadora Do Super Mario World Vamos começar E Ui Vamos 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 o que Vamos pôr Eu quero trazer Cá para baixo Esta Eu passo aqui Passo E aqui também Ok Isto é a parte mais baixa Por isso vai ficar aqui Não tem mal Pronto Está aqui Agora a partida Este é já aqui Alguns daqui para cima Olha é mesmo aqui Nice Agora temos Agora temos Isto é aqui Não Não é aqui Ai É bem que confusão Eu quero trazer esta Espera Eu quero trazer esta Para aqui Não Isso Esta está de ser Para aqui Tal Ai Agora não cabe aqui Tenho que meter esta Mais para cima Não O que é que eu estou a fazer Isto é aqui Isto é aqui Claro isto é Isto é a cara Dele Este Isto Isto não é daqui Claro Está aqui a mais Isto é daqui Isto tem que ser daqui Pronto Exatamente Ora bem E agora Agora temos Esta parte Castanha Esta é daqui Agora Eu acho que é Exatamente É isto mesmo Agora Agora temos Agora temos 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 Esta não é daqui Calma Esta é que era aqui Exatamente 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 Utanas Porque eu agora Não vou conseguir Passar Né Ei Fónix Pessoal isto é tramado Agora Isto aqui é tramado Esta parte Eu vou ter que tirar Isto daqui Vamos lá Vamos ver se eu não vou ter Que desmanchar isto tudo Não Este aqui já passa Isto é lá de cima Vou ter que empurrar isto tudo Até lá Acima Mesmo Tal Só que agora Não consigo É passar Com este Né Espera Vou experimentar Assim 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 E assim Isto já passo Para aqui Ainda tenho que pôr A outra peça Deste lado Também Que a outra peça Também é deste lado Que grande Atrofia E a outra peça Eu acho que não cabe Aqui Eu acho que o mais difícil Neste puzzle É isto É isto que eu estou aqui É esta dificuldade Que eu estou aqui A passar Pois Como é que eu agora passo Ah pois Fogo Vou andar um bocadilho Mais para o lado Pronto Não estou tramado Pronto Assim tenho mais espaço Deste lado Né Pronto Agora esta Já passa aqui Maravilha Tá feito Calma Aí A sério Agora é esta Que não passa Não Esta tem que passar Espera aí Nem que eu tenha Que pôr esta peça Mais para aqui É que agora Nem vou bater record Até vou fazer pior tempo Que o que já tinha feito Fonics Pessoal Muito complicado É este meu Por ser grande Por ser muito grande E porque as peças Estavam todas No sentido oposto Onde deviam estar Mas pronto Pessoal Está feito Vamos embora Mario with Cape E agora O final stage Que só não podia deixar de ser O Bowser Pois claro Temos então aqui O Bowser para fazer Ora bem O Bowser Temos Temos o que? O Bowser temos Isto aqui são os pés dele Foda Ora Partes com preto É aqui deste lado Já Tudo o que é preto O que estava Era de passar Tudo o que é preto É aqui deste lado Ok Isto é carapaça Ah o resto do pé Está aqui Ok Então Isto é carapaça Vamos lá ver Se é um safo Isto é o pé E este também Isto são os pés dele Então vamos pôr os pés Cá para baixo Eu desta vez Vou mesmo Para ter Para me certificar Que vou ter Vou ficar com espaço Vou mesmo Encostar cá Cá em baixo De tudo Pronto Só que agora Vou ter que tirar isto daqui Isto não vai caber Isto não vai caber Por isso Vou ter que tirar isto aqui Estou a ver aqui Uma coisa Por isso Mais para aqui Agora não estou a ver A qual é que encaixa Aqui Ah deve ser aquela Espera aí A partida será esta Não esta Mas a outra Esta Já é esta É A partida será esta Vai encaixar Tem que tirar isto daqui Meu fogo Não estou tramado Pronto Exatamente Então o que é que eu vou fazer Vou empurrá-la já para aqui Mais para aqui Pronto 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 Agora Agora em cima desta Será Será esta É esta Em cima daquela é esta Assim Agora Agora Será esta Aqui Eu acho que é esta Agora É esta É esta Tal É isto mesmo Agora bem Estou aí agora Olha esta É aqui já Nice Ok E esta Há de ser alguns Para aqui Porque esta Já Esta é aqui Esta é a mão Exatamente Agora Eu acho que esta Vai ser Aqui Estão Nice Agora Esta Esta é ali Os cordinhos Que ele tem Por isso Vou ter que ir a passar Ali para o outro lado Aí É a sério É a sério É a sério Que não vai dar Ah A ver Não ia dar Eita É a sério É a sério Ok 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 Calma Agora Agora Estes algures Para aqui E agora é só encaixar ali. E temos o Bowser completo! Pessoal, está tudo feito, né? Temos aqui os níveis todos completos. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Likezinho de apoio. Comentem, partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não tenham feito. Passem pela descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros, redes sociais e descontos em jogos no site InsideGamer. Ok, pessoal? Neste momento então é que estamos aqui concluídos com Super Mario Party. Não vou trazer mais. A não ser que saia depois algum DLC ou algo assim. Algum conteúdo extra para o jogo que valha a pena eu gravar um episódio para vos mostrar. Não vou trazer mais conteúdo caso isso não aconteça. Ficaram aí com dois episódios com estes níveis todos feitos. Os 30 puzzles estão completos. Espero que tenham gostado. Ok, pessoal? Amanhã vamos lá ver o que é que eu vou trazer. À partida já sei mais ou menos. Mas vocês amanhã ficam a saber. Por isso, pessoal, já sabem. Likezinho. Comentem, partilhem. E subscrevam o canal caso ainda não tenham feito. Na descrição do vídeo estão lá os links todos que eu refiro em todos os vídeos. Vocês já sabem. Passem por lá e vão lá dar um check outzinho. E amanhã estamos de volta para vocês verem o que é que eu tenho aqui preparado para vocês. Ok? Por isso, até amanhã. Fiquem bem. E fui!